Esta que avança como a honora É nível como o exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Destrando o caminho aos filhos teus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta Em Deus te salvador Esta que avança como a honora É nível como o exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Destrando o caminho aos filhos teus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta Em Deus te salvador Em Deus te salvador Minha alma glorifica o Senhor